Oi gente, hoje eu vou estar gravando aqui o mercado municipal de Niterói que está sendo inaugurado hoje Ainda está em obra ainda, mas vou estar mostrando para vocês lá dentro um pouquinho, tá bom? O prefeito eleito da cidade de Niterói, o senhor Axel Bael, acompanhado em consultor, o senhor Cristian Bael O secretário municipal de urbanismo e mobilidade, o senhor Renato Varadier O presidente da Leotur, o senhor Paulo Novaes Representando o secretário municipal de desenvolvimento econômico, o senhor Luiz Paulinho A subsecretária, a senhora Vidal da Cid O presidente da empresa municipal de moradia, urbanização e saneamento, o senhor Renato Pereira O secretário municipal de obras e infraestrutura, o senhor Vicente Temerini O presidente da Câmara Municipal de Niterói, o senhor Paulo Bagueira O representante do consórcio, o senhor Renato Rocha A gente fica muito feliz, daqui a dois meses, nem dois meses, agora um mês e pouquinho A gente entregar para essa dupla a continuidade desse trabalho Que eles vão coordenar com muita eficiência, com muito amor e compromisso à cidade Compromisso ao projeto político que é, eu falo muito isso, que é servir A gente acabou de sair da missa da cidade, onde o Dom José colocou isso muito bem A política como a arte do serviço, a arte do bem comum, de buscar fazer para quem mais precisa E eu tenho certeza que estaremos em boas mãos e fico muito, muito feliz e grata por participar Eu tenho tido a honra desses oito anos, estar como primeira dama E estou aproveitando aqui meio que para fazer uma breve despedida, um agradecimento especial a cada um E eu tenho certeza que estaremos aí mais quatro anos de mais e mais conquistas na cidade Como esse prédio belíssimo Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada É uma emoção para mim porque estive aqui em 2008, quando o mercado tinha vontade de sair da decadência Mas os governos passaram, o tempo passou, mas ele agora é uma realidade Isso, claro que nos deixa felizes e ao mesmo tempo uma responsabilidade de poder ajudar no que a cidade tem de art deco Não é só o mercado, Niterói, para mim foram inclusive muitas descobertas que eu tive aqui Porque aos poucos as pessoas iam me levando, nos locais, no Rio Bem, boa tarde a todos Queria dizer que estou muito feliz de estar novamente aos eventos oficiais Durante a campanha eleitoral a legislação não permitia que a gente participasse E agora concluída essa fase eleitoral e agora já apresentado aqui como prefeito eleito Tenho muito orgulho de estar participando desse nosso encontro aqui Eu queria dizer, Fernanda, que eu acho que essa obra é uma síntese do que foi a gestão do prefeito Rodrigo Neves Rodrigo Neves, esses oito anos de gestão do Rodrigo Porque aqui nós temos a restauração de um prédio que é um patrimônio, uma joia da cidade Um prédio que estava abandonado, sem perspectivas e que hoje a gente vê o estágio de avanço dessas obras E a gente vê o quanto realmente nós estamos avançando rapidamente aqui E que nas próximas semanas nós teremos esse local aqui já com os seus expositores Com os seus comerciantes, empresários da cidade Que estarão atuando aqui nesse local Essa obra também é uma síntese porque ela vem, além de restaurar o prédio Ele é uma alavanca de toda a recuperação de uma parte da cidade Que estava também ociosa Essa região aqui de Niterói era praticamente um vazio urbano Aqui era uma área muito deteriorada Com problemas sociais preocupantes, graves Que foram encaminhados E aqui nós teremos uma nova oportunidade Para que a cidade recupere e avance na sua economia Nesse momento que a gente precisa tanto Estamos todos nós aqui, o mundo todo, mas a nossa cidade Passando por esse momento de pandemia Uma das grandes prioridades nesse momento É o enfrentamento da pandemia Mas também é o momento de se pensar na retomada da economia E aqui nós teremos novas oportunidades Para os investidores de Niterói Para que a gente promova novos negócios E aqui nós teremos também uma oportunidade, Vitor Para atividades de cultura Atividades de encontro entre os niteroenses Com os visitantes de fora Então, um local muito especial Desde a primeira vez que eu vim aqui na gestão Quando nós estávamos pensando aqui nessa obra de restauração E de retomada desse mercado Eu sempre me impressionei muito com a obra aqui Com esse projeto de arquitetura É um projeto quase centenário E quando você olha Conceitos tão atuais de arquitetura sustentável Então, um projeto muito à frente do seu tempo Vocês estão verificando aqui que nós estamos Com ventilação natural Estamos com iluminação natural E como esse prédio foi bem concebido Com a sua estrutura elegante Uma solução de arquitetura Que realmente merece Que seja devolvido ao cotidiano das pessoas aqui de Niterói E até mesmo da nossa região metropolitana Em breve tem beija, pastel Então, gente Aqui é o tamanho do espaço aqui por dentro Hoje foi a inauguração aqui do espaço Mas as lojas ainda vão ser feitas Aí quando tiver a inauguração mesmo Com as lojas, com tudo Aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Hoje eu estou mostrando aqui o espaço por dentro E a inauguração Os políticos, o prefeito eleito, né? O Axe Grael Tá aqui Como vocês viram aí no vídeo Estão gostando desse vídeo? De conhecer mais esse ponto turístico aqui da minha cidade de Niterói? Então, se vocês estiverem gostando Não esqueçam de deixar o seu like aí O seu joinha Que é muito importante aí na divulgação do meu canal E se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, tá bom? Que assim vocês vão estar me ajudando Dando joinha E vocês se inscrevendo aí Vocês vão estar Quando eu colocar os novos vídeos O YouTube vai avisar vocês aí Olha, gente Que teto lindo Esse prédio aqui é muito antigo Ficou muito bonito restaurado Ó Claridade aqui natural da luz do dia Ele é bem espaçoso Bem grandão Tá vendo? Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Dessa inauguração aqui Tá? Do Mercado Municipal de Niterói Assim que ele já estiver pronto com as lojas Com os restaurantes Com tudo funcionando Eu vou voltar aqui novamente Pra mostrar pra vocês Deixa seu joinha aí Se inscreve nesse botãozinho vermelho aí embaixo Tá bom? Pra assim que eu colocar novos vídeos O YouTube notificar vocês E vocês ficarem sabendo de tudo Espero que vocês gostem Gente, é lindo Tá ficando lindo Eu amei vir aqui na inauguração E espero que vocês tenham gostado Compartilha aí com seus amigos Se você é daqui de Niterói Comenta aí embaixo nos comentários Eu sou de Niterói A cidade sorriso Beijo, amores Até a próxima Tchau 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 Tchau